Simone Leite é a primeira mulher a tomar posse como presidente da Federação das Associações Comerciais e de Serviço do Rio Grande do Sul. Ela também foi a primeira a ser escolhida através de disputa eleitoral. Antes, os presidentes da Federação eram eleitos por aclamação, com apenas um candidato. Simone Leite estará à frente da entidade até 2018. Em seu discurso de posse, ela se posicionou a favor do ajuste fiscal, das concessões à iniciativa privada e do reforço de investimentos no Estado e no país. Mas o tema de maior destaque foi a carga tributária. Segundo ela, a Federação vai lutar contra aumentos de impostos. Nós vamos unir esforços junto ao governo do Estado para impedir que as empresas migrem para outros estados buscando menos tributos, porque nós vivemos sim, na condição nacional, uma guerra fiscal. Natural de Estância Velha, Simone Leite é a primeira representante do interior a comandar a entidade. Com 38 anos, é também a presidente mais jovem da história da Federação.